Música Olá, boa tarde, Leandro de Sá, boa tarde a todos vocês que assistem um programa do povo. Mais uma vez eu me encontro aqui na Delegacia Regional de Codó. Dessa vez, para levar o conhecimento de todos vocês, é um fato de um rapaz que eu encontrei aqui na Delegacia, que não quis nem ficar com medo de represárias. Ele saiu na sexta-feira por volta das 7 horas da noite com a sua namorada, deixando assim a sua casa sozinha. Casa essa que fica na rua Porto Alegre, no bairro São Sebastião. Ele saiu por volta das 7 horas da noite e quando retornou com a sua namorada por volta das 2h20 da manhã, relatos da própria vítima, do próprio dono da casa, quando ele chegou, ele se deparou com a sua casa arrombada. E o mesmo foi olhar, foi ver o que os assaltantes tinham subtraído de sua casa. Quando ele notou que os assaltantes levaram R$ 1.200, dois celulares digitais, roupas, uma faca e o bandido. Aproveitou para levar também, por incrível que pareça, um isqueiro. Ele não quis se identificar, medo de represárias, mas ele reside no bairro São Sebastião. Nós estivemos conversando com ele, ele veio aqui na Delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Essa é a casa que foi arrombada pelos bandidos na sexta-feira à noite. Ela fica localizada aqui na rua Porto Alegre, no bairro São Sebastião. Segundo o proprietário da casa, foi esse tijolo que os bandidos usaram para entrar em sua casa. Segundo o morador, eles colocaram o tijolo entre os dois portões. Foi assim que eles conseguiram entrar na casa e levar tudo o que havia dentro. Os R$ 1.200, os celulares, roupas, dentre outros bens. Eu vou ficando por aqui. Com as imagens de Ulisses Portela, Denis Webster para o Programa do Povo. Com as imagens de Ulisses Portela, Denis Webster para o Programa do Povo. Com as imagens de Ulisses Portela, Denis Webster para o Programa do Povo.